Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar olhando mais uma vez a ID do Sidão, sim, Sidão do Game 13 Vamos estar olhando a ID dele mais uma vez e ver as mudanças, a gente vai estar dando uma reanalisada na ID dele Para saber se deu uma evoluída e tal, cara, e pelo que a gente percebeu aqui, sim, teve uma evoluçãozinha Ele era level 254, agora ele é level 286, ele tinha 3 platinas, agora tem 7 E ele tinha um total de 1.901 troféus e agora ele tem 2.591, evolução de mais de 600 troféus aí, cara, quase 700 Então, vamos dar uma olhada nessa evolução aí? Eu analisei a ID dele há pouco mais de um ano, pessoal, né? Então, a gente vai estar olhando aí, né? Essas platinas aí, ver o que ele fez de novo aqui e tal O que ele jogou, andou jogando Então, vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui, pessoal Ó, o Recting Clank aqui, ele não tinha esse Recting Clank Acho que a do Spider-Man, ele fez o up de save aqui, vamos dar uma olhada É, é normal, né? Entrou no jogo, é quase que automático, né? Tony Hawk aqui 0% do Cypon Filter Aí fica difícil defender Recting Clank, aqui o platinado, né? Gran Turismo só 5% Gran Turismo 7% Não fez quase nada Roraes aqui, acho que ele zerou, deixa eu ver Não, não Zerou, não Ou se não, não zerou o Roraeson Forbidden West? Talvez tenha jogado a versão do Play 4, né? Resentivo, Resentivo 3 Eu não lembro se ele tinha a platina do Ghost of Tsushima Spider-Man, eu sei que tinha Ok, tá aqui em 7, Detroit God, cara É, o God era uma das platinas, ele já tinha Eu vou saber pela data aqui, né? Eu também fui burro, né? Deixa eu olhar aqui 23 de 4 de 2021 É, eu analisei a ideia dele em 2021 Só não lembro qual foi o mês Enfim Continuar aqui God, Uncharted aqui Jogou bastante Uncharted aqui, né? Primeiro Primeiraço Doom Ah, esse Tony Hawk aqui Eu platinei ele Platinei um tantinho chato de fazer Eu acho a jogabilidade dele travadona Esse aqui é bem É bem dificinho É um reboot Remake, sei lá Ele é todo misturado Tem coisa do 1, do 2, do 3 Wrecking Clank Wrecking Clank Dark Souls UFC Acho que daqui pra baixo são jogos Depois do Dark Souls Acho que são jogos que Que ele jogou e eu não joguei É, porque eu posso ter o jogo aqui, né? Ah, posso? Não jogou o Street, velho? Assim, jogar, jogou, né? Só não pegou nenhum troféu, né? Fobia Esse fobia aqui, cara Termine o jogo Descarte item 5 vezes Dizem que a platina dele é um tantinho difícil Mas esse aqui é o que? O jogo brasileiro? Não sei Comenta aí embaixo no vídeo aí Deixa eu ver aqui qual é o troféu mais raro dele Além da platina, óbvio, né? Que é o último Colete 50 itens de upgrade Termine o jogo 3 vezes Termine o jogo sem levar dano Eita, rapaz! Termine o jogo sem levar dano Tantinho Tantinho chato, né? Esse tipo de jogo, né? Dead or live Patapum Saipon filter do PS5 também Pô, Cidão, olha só Pera lá Vamos voltar aqui Aí tu Tu entra no Saipon filter do PS4 Entra no Saipon filter do PS5 Foi o que? Foi pra comparar FPS? Não tem diferença, velho Tem diferença um pouco na resolução Mas É irrelevante, né? Jogo de Play 1 Meu Deus do céu Ridge Republic Chernobyl Porque eu já falava Chernobyl É Chernobyl Acho que é isso E a The Ring jogou bastante Parabéns GTAs aqui Crysis Remastered Nossa, tô com uma cara de sono Ligue pra minha cara não Tô com muito sono Crysis 2 Mano Deixa eu ver aqui Ah, com certeza ele pegou isso aqui Depois que eu analisei Então acho que o Ghost of Tsushima Era uma das platinas que ele tinha Quando eu analisei a ideia dele A primeira vez Tony Hawk Eu tô jogando esse Tony Hawk aqui Cara, ele Ele Tipo assim Achei a jogabilidade dele Obviamente melhor Que os antigos Por quê, cara? Você consegue fazer algumas manobras Tipo, por exemplo, quando você faz um aéreo Você consegue fazer Eu vou chamar de reverte Você consegue fazer um reverte E continuar O combo Isso aí nos antigos Não tinha como fazer Então ele é mais fácil nesse ponto Porém a platina dele é bem Trabalhosa É bem desafiadora Esse aqui É um dos troféus mais chatos Esse aqui também E esse aqui É... Cumpra todos os gaps O resto dos troféus Tipo, dá pra pegar De level 100 é só demorado pra caramba Tô curtindo Tô curtindo Mantiveram todas as músicas originais Sensacional, cara Sensacional Um dos melhores remakes Que eu já joguei, cara Tô curtindo lá o Tony Hawk Já tô quase terminando 100% do 1 Depois eu vou pro 2 Psaque Boy Fall Guys Skater XL Dizem que esse jogo aqui É bem ruimzinho, né? Faça grind por uma hora Faça manual por uma hora Pra ver qual troféu é mais difícil É isso? Andi, um total de 40 mil 75 quilômetros? Não entendi esse travel Travel aí Quem for bom em inglês Comenta embaixo Porque eu sou péssimo Não me parece uma platina difícil O problema é esse troféu aqui De andar Acho que é andar Sei lá, cara Enfim, né? Cara, assim É óbvio que a ideia dele Deu uma evoluída Né? Mas É muito jogo Sei lá Muito 1% Fifa Street Jogaço Eu, tipo Antigamente, cara É... Acontecia às vezes De eu fazer isso Com alguns jogos Tipo Pegar um jogo assim De Play 1 Sei lá Mega Drive Super Nintendo Sabe? Botar Não ter curtido assim O jogo Deixar de lado E tal Isso era normal, cara Acontecer com um jogo ou outro Mas com tanto jogo assim, cara Sekiro aqui Ele não zerou Red Dead Entendeu? Não acontecia com muitos jogos assim De eu começar Abandonar Começar Abandonar Não falo desses daqui Que estão 25% Ou 23% Porque ele jogou um pouco, né? Pelo menos, né? Provavelmente jogou algumas horas Até terminou o jogo, mas Esses daqui com 4% Difícil dizer que ele zerou um jogo assim, né? São raros Só se, cara Às vezes o jogo tem, sei lá 35 Ou 40 troféus E só 2 relacionados à história Entendeu? Mas a maioria tem mais do que isso VR Eu tenho vontade de ter um Playstation VR Mas eu ainda acho muito caro Eu quero ver se o VR2, né? Ele vai ser compatível com Será que ele vai ser compatível com o Play 4, cara? Sei, né? Não sei se a Sony vai fazer compatível com o Play 4, não Mas pelo menos assim Eu acho que compatível com jogos Talvez seja, né? Metal Gear ali, ó Muito bom Eu vou ver se futuramente eu jogo pra pegar as platinas dele Eu tenho eles no PS3 Eu dei mole Eu não comprei a versão do Vita Enquanto estava disponível Lá na Na Playstation Store, cara Boa Pra achar a mídia física desse jogo aí Eu tenho vontade de ter um PS Vita de novo, cara Mas As mídias físicas do PS Vita, cara Fora que a Sony cortou um monte de função do aparelho E que me irritou Por isso que eu vendi ele Mas eu tenho vontade de ter um de novo To be ready Eu não lembro se eu tenho esse aqui Cara, eu sou louco por esse Spider-Man A The Amaze Spider-Man 2, cara Pô Quem tiver aí do PS3, cara Entra em contato aí, mano Sly Cooper Um dos poucos Sly Cooper que eu não joguei aí O Viajantes do Tempo Shadow of the Colossus aqui Provavelmente zerou, né? Zerou, completou na dificuldade normal Olha o último código que eu joguei aqui Call of Duty Ghost Lá no 360 Ih, pode estar sem data Deve ter jogado naquela época do bug da PSN Que a PSN foi hackeada, né? 2000 Não lembro não 2011 Não lembro A PSN estava toda problemática Deixa eu ver isso aqui 2014 Ah, não dá pra saber ali Muitas pessoas pensam que é hacke Mas se fosse hacke Ela tinha botado tudo aqui pra pegar platina Isso aqui já aconteceu Uma amiga minha também Teve esse problema No God 3 God of the O3 dela É tudo assim Mas incrível que ela Tipo assim Só zerou A versão do PS3 Mas a versão do PS4 Ela platinou Então Não é questão de hacker É bug mesmo Bom pessoal Enfim Vamos lá A deducidão evoluiu Eu só não lembro com clareza Qual foi a nota que eu dei Pra ele lá Né Mas assim Se eu fosse dar uma nota agora Com as novas regras Né Cara Eu vou dar um 3 Espero que você não fique irritado Caso você não veja o vídeo Leve isso como uma zoeira Uma zoeira Leve como uma zoeira A gente não tá aqui Eu sempre falo isso Mas A gente não tá aqui pra denegrir Blá 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 É mais um quadro do canal A gente brinca Zoa E dá uma nota Pra pessoa Tanto pros Mais famosos Como os próprios inscritos Que deixam suas ideias Aí nos comentários Se bem que eu mudei o nome Mas esse nome aqui Vai Como vocês vão ver no título Ele vai permanecer Como o original Né Enfim Pessoal Comenta embaixo Você acha que a ideia do Sidão Evoluiu Ou ela continua uma bosta Comenta embaixo No vídeo aí Deixa aquele like Compartilha pra ajudar Deixa teu comentário Compartilha em todos os grupos Que você puder Aí afora de WhatsApp Facebook Enfim Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus